Então, eu vou começar a gravação aqui. Bom dia, pessoal, de novo. Eu vou compartilhar minha tela para apresentar um pouco do conteúdo que eu preparei aqui para vocês já. Deixa eu... Deixa eu escolher a tela correta aqui. Ok, está um online a telinha ali. A gente já mantém aberto todo o projeto lá, né? É, eu vou guiar nessa parte, mas quem já conseguir manter aberto o projeto, pode ser. Mas eu vou abrir o projeto aqui de novo no meu aqui, apesar de ser rápido. Ainda não consegui ver a tua tela, mas... Ah, tudo bem, Cânia. Eu já vou passar o passo, daí aonde você estiver parado para poder abrir o projeto, a gente consegue continuar junto e abrir o projeto junto, né? Ok, então, minha tela agora está compartilhando, né? Então, primeiro eu quero me apresentar um pouquinho, bem rápido, só para vocês conhecerem, já que eu não tive a oportunidade de poder estar aí com vocês de amanhã. Se a gente tivesse presencial, eu teria invadido algumas aulas de PNF, mas como nós estamos online, fica um pouco complicado. Por alguma razão, por alguma razão, eu não consigo ver a tua tela, Gaby, é estranho. Peraí, deixa eu parar de compartilhar, compartilhar de novo. A gente se vê que o Bess está querendo... Tá brincando comigo? Veja lá. Aí! Foi? Eu tinha bugado. Massa, beleza. Tá, então... Somente para começar bem rápido me apresentando, eu sou o Gabriel Oliveira, eu trabalho na área de produção musical, composição e sound design. Desde 2014, no final de 2014, graças ao Onlook. E depois disso, passei a trabalhar no Tritonus, que eu acredito que o Carville já esteja mencionado aí com vocês, né, Carville? Depois eu passei a trabalhar no sound design do Dungeon Drafters, que eu trabalho até hoje, que o jogo ainda não foi lançado. Tem previsão para o ano que vem, mas ainda estamos produzindo ele. E trabalhei na direção de áudio e sound design do Eternal Hope, que hoje em dia eu faço parte da equipe, que a equipe é a Double Hit, que produziu o projeto. Mas o Eternal Hope já foi lançado e a gente já concluiu esse trabalho. Hoje em dia está trabalhando com portabilidade e com outras plataformas. Esse daqui é o Dungeon Drafters, para quem não conhece, vocês podem depois estar olhando o Twitter dele, a página do site dele, que leva para uma página do Kickstarter que a gente fez, que deu super certo. E a gente conseguiu arrecadar mais de 50 mil dólares. Esse projeto, só para vocês saberem um pouquinho, é feito... a maior parte da galera que está nele são... Não é a maior parte, mas tem bastante gente que é de jogos digitais aí, alguns que eu acredito que nem tenham se formado ainda, que é o Demo, não sei se vocês conhecem. Mas é feito por toda a galerinha aqui do Curitiba, então é um projeto local. E o Eternal Hope também é feito por toda a galerinha aqui do Curitiba. O programador deles era aluno do curso de jogos digitais, só que ele treinou o curso, ele saiu do curso. E os dois artistas eram da PUC, mas não eram de jogos digitais. Fizeram, acho que, a pose em jogos digitais, uma pose de jogos que era com o Bruno. Então, para nós começar, o material que eu pedi para vocês já deixar pronto e preparado é a instalação da Unity. A Unity 2019.3.0f6. Todos vocês conseguiram instalar ela. Me deem uma respostinha no chat, se alguém não tiver conseguido instalar a Unity. E daí os materiais para essa raça e os materiais para esse workshop vão estar disponíveis nesse drive, nesse bit.ly.com.br Workshop Audio Lego. Vou deixar escrito aqui no chat, para quem não baixou ainda o projeto, poder ter acesso a ele. É uma página do drive, lá vocês vão ter três slides. Um slide que é para o conteúdo do workshop em si. Um slide para como instalar essa versão da Unity. Tanto usando o Unity Hub, quanto baixando direto do site. E um outro slide para como abrir o projeto pela primeira vez. Então, para quem não tem acesso. E esse material também vai estar disponível lá depois, assim como a gravação no YouTube, para vocês poderem, caso queiram olhar novamente o conteúdo, poderem ver. Então, para começar, nós vamos abrir o projeto. Eu vou sair desse slide aqui. E eu vou iniciar a Unity aqui. Eu entro pela Unity Hub. Eu acredito que na hora que vocês instalaram, mesmo que vocês instalaram a Unity sem a Unity Hub, ele vai forçar vocês a instalar a Unity Hub. Que agora é meio que padrão da Unity utilizar a Unity Hub. Então, na hora que vocês abrirem, se vocês ainda não carregaram o projeto pela primeira vez, vocês vão ter as instalações da Unity aqui de vocês. Vocês têm que garantir que aqui nas instalações vocês tenham essa versão 2019.3.0.f6. Que é a versão que nós vamos estar utilizando. Massa. É, na hora de instalar sem a Unity Hub, ele vai forçar a instalar a Unity Hub, né? Que bom. Tá, então vocês vão abrir o Unity Hub. E daí aqui, se vocês não tiverem entrado ainda no projeto, eu não lembro que tinha falado que não tinha conseguido entrar no projeto ainda, mas daí para adicionar o projeto, vocês vão vir em ab, se vocês não tiverem adicionado ele. E daí vocês vão procurar a pasta do projeto. A pasta do projeto vai ser o arquivo zip, que vocês, deixa eu mostrar aqui, vai ser esse arquivo zip que vocês baixaram lá do drive, vocês vão extrair ele, que vai ter essa página, essa pasta principal aqui, e daí vocês colocam no lugar que fica melhor acessível para vocês o projeto. Feito isso, vocês vão localizar essa pasta aqui, que no caso a minha é essa daqui, e só colocar selecionar pasta. Como eu já tenho adicionado, eu vou cancelar aqui. Mas daí ele vai aparecer para vocês aqui, ele não vai abrir diretamente. O que ele vai mostrar aqui para vocês é a versão da Unity que ele está utilizando. Se vocês tiverem outras versões, vocês podem mudar aqui, só que eu recomendo que vocês utilizem a mesma, senão ele pode dar problemas, pode dar bugs quando você utiliza, quando você tenta carregar em outra versão da Unity, por isso que tem que ser a mesma versão. A Unity é bem chatinha com essa questão de versão, assim, se você muda de uma versão para outra, o projeto todo pode, tipo, parar de funcionar. E essa target platform aqui, se vocês não tiverem instalado nenhum módulo adicional, nós não vamos ver isso, mas é só um detalhe aqui, ele vai estar apenas current platform. No meu caso, como eu tenho adicionado outros, ele me dá outras opções. Mas isso daqui é a plataforma que ele gera build depois, pode ser mudado. Então, para abrir o projeto, vocês só vão clicar no nome dele e ele vai começar a carregar. Isso, é aquele botão do IDN para quem está perdido. Se alguém tiver qualquer dúvida, aí podem me falar aí no chat ou alguma coisa assim que eu paro aqui e vamos ver para todo mundo conseguir seguir junto. Se todo mundo daí tiver já com o projeto adicionado aqui, certinho, descompactado e adicionado na página da Unity Hub aqui, nós vamos clicar para abrir ele. Se você estiver abrindo ele pela primeira vez, ele vai demorar cerca de 3 a 5 minutos para abrir. Ele é um pouco demorado, dependendo do computador. E daí, no meio do caminho, ele pode vir... Ele pode dar... Ele pode dar... Se vocês estiverem abrindo a primeira vez, ele pode dar um probleminha que ele vai pedir para vocês mudarem. Ele vai aparecer essa tela aqui. Um supported build target. Ele vai falar que o build target WebGL suporte não é suportado. Que provavelmente vocês não vão ter instalado se vocês instalarem a Unity vazia, sem o módulo. Vocês apenas cliquem em Switch Target. Ele vai fechar essa tela. Vai parecer que a Unity fechou. Só que ele vai continuar carregando. Então, para quem abriu a primeira vez, apenas clica nesse Switch Target e ele vai continuar carregando normal. E daí, a primeira tela que ele vai mostrar para vocês vai ser essa daqui. Vou esperar um pouquinho. Me avisem se todo mundo estiver nessa parte. Me deem ok quem tiver conseguido fazer essa parte para a gente poder continuar daí. Para quem for abrindo aí, estiver carregando o projeto aí e tudo mais, eu vou já por enquanto já explicando um pouco da Unity, como é que ela funciona aqui. A Unity é um motor de jogos, assim como o Construct, Unreal, ela serve para vocês estarem construindo jogos de vocês. Uma das vantagens da Unity que eu mais gosto é porque ela tem bastante, assim como a Unreal, ela tem muito conteúdo disponível na internet. Então, ela é muito fácil de você poder estar sozinho, procurando, putz, como que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo. Então, ela tem bastante conteúdo e principalmente em português. Daí, um pouco dela aqui. Essa parte aqui de baixo, que está escrito Project aqui, ela é a tela do projeto de vocês. Provavelmente, na hora que vocês abrirem, vocês não vão estar com essa tela aqui, vão estar somente com essa tela de projeto e de console. O console aqui, ela vai mostrar erros, avisos e informações na hora que você estiver rodando o jogo, ou na hora que você estiver fazendo alguma coisa no jogo. Ele mostra se está com algum problema, ou se tem algum aviso, alguma informação que você precisa saber do projeto. Enquanto aqui, a tela de projeto vai ser a pasta de vocês, que tem todos os conteúdos. Vai ter cenas, vai ter os áudios, vai ter modelos para você, os modelos 3D, dos personagens, dos tijolinhos. Ele vai ter texturas, vai ter todos os arquivos que você precisa. Aqui nessa parte à esquerda da hierarquia, vocês têm montado, aqui em cima ele está escrito Workshop, Audio Unity, Lego Audio Exemplo. Exemplo, ele é a cena que vocês vão estar trabalhando. Uma cena na Unity, ela é como se fosse, imagina, é como se fosse uma folha de papel, que você está montando ali, você está colocando todas as coisinhas, que na hora que você carrega aquela cena, ele vai carregar todas aquelas coisas específicas, no caso, os áudios que eu coloquei aqui dentro, ele vai carregar os personagens, então ele vai rodar aquela cena específica de jogo. Então, quando a gente está trabalhando num jogo completo, normalmente a gente monta diversas cenas, para na hora que você estiver jogando, beleza, eu estou na fase tal, vai ser essa cena. Eu estou na fase 2, vai ser a cena 2, para a gente conseguir dividir as coisas e poder trabalhar melhor na Unity. Fica meio que por bloquinhos, assim, bloquinhos de cenas. E daí dentro das cenas, a gente tem esses cubinhos aqui, que são Game Objects. São objetos da Unity. Daí dentro deles, toda vez que você seleciona um, aqui no canto direito, ele muda o Inspector. O Inspector, ele vai mostrar as informações de cada um desses objetos que eu tenho. E daí nesse Inspector, que a gente altera as características daquele objeto específico. Por exemplo, se é um objeto de áudio, a gente vai alterar qual é o áudio dele, o volume e assim por diante. E aqui na tela do meio, de cena, a gente vai ter a tela mostrando o que tem nessa hierarquia aqui, só que visualmente. Então a gente vai poder trabalhar, olhar qual é o mapa que a gente está trabalhando, olhar o personagem. Por exemplo, se eu seleciono o personagem aqui, ele já seleciona aqui à esquerda na hierarquia. Então aqui eu ponho um pouco apenas para vocês, para quem nunca abriu a Unity assim, nunca rodou um pouco, poder entender um pouco mais. Enquanto aqui em cima tem uma outra tela que é de jogo, que na hora que você está rodando o jogo dentro da Unity, ele vai alterar para essa tela, para vocês poder jogar, para vocês testar o jogo dentro da Unity. Então para quem já conseguiu chegar, carregar o projeto e está aqui nessa telinha, vocês vão clicar aqui em cima em Play para testar o jogo. Testem, vejam se está rodando tudo certinho. Se ele não rodar ou der algum erro, alguma coisa que não deixar rodar, vocês avisem no chat. Mas é para estar rodando. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ver se está tudo certinho. Eu acho que não vai sair o áudio, então deixa eu tentar, eu vou alterar a tela aqui rapidinho para a tela da Unity, senão ele não vai sair o áudio, né? Ok, alterei. Vamos lá. Eu morri logo de carne aqui. Eu morri logo de carne aqui. Ok. Então esse é o projeto. Ele foi feito com um dos minigames da Unity. A Unity tem diversos minigames que servem para você aprender como é que a Unity funciona. Eu peguei o de Lego, de exemplo, para poder trabalhar nisso daqui. O bom desses minigames é que eles já vêm construídos, são divertidos e fáceis de você estar trabalhando com eles. E na Unity o passo a passo deles é bem explicativo. Então fica legal de trabalhar com esses projetos. Daí eu utilizei ele porque ele já está pronto, fica mais fácil de a gente trabalhar os conceitos do jogo. Boa sonorização, valeu. Então essa sonorização é do próprio, todos esses, ou os materiais que estão aqui, tanto os personagens, cenários e sons são tudo do próprio projeto da Unity. Então vocês vão aí no material de vocês, vocês têm acesso a todos esses sons e tudo mais. Então se alguém teve problema na hora de rodar o jogo, me avisa. Mas eu acredito que para todos rodou certinho, então a gente vai continuar aqui. Então esse foi o projeto do jogo. Ele está montado aqui apenas para você, para essa cena aqui de exemplo. Ela está montada para a gente ver como é que funciona o jogo final com mais sons e tudo mais. E o que a gente vai fazer agora ao longo do workshop é montar os áudios dessa cena. A cena vai ser a mesma, só que a gente vai colocar os áudios que não tem na outra cena de volta. Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês venham aqui no projeto. Essa aba do projeto. Daí ele vai ter aqui os assets, que vão ter todos os assets do projeto de vocês. Todos os recursos que vocês estão usando no projeto de vocês. Vocês vão vir em Lego. Vocês vão procurar a pasta chamada Cines. Daí ele vai ter diversas cenas aqui. Cenas que o nosso jogo está utilizando. Só que as cenas que a gente está interessado agora é a cena aqui dentro da pasta Workshop. Ele vai ter duas cenas. A primeira aqui é a que nós estamos utilizando. Que é essa Workshop Audio Unity Lego Audio Example. Que ela já está montada com som só para a gente testar e ver como é que funciona. E a outra é essa Workshop Audio Unity Lego Audio. Para a gente mudar de cena, simplesmente a gente clica duas vezes nela. E ele já troca aqui em cima. Vocês podem ver que trocou o nome. E alguns itens aqui, alguns Game Objects que estavam aqui foram alterados. Então, com isso, a gente já conseguiu alterar a nossa cena. Se eu colocar para rodar ela agora. Para a gente testar a diferença. Notem que não tem alguns sons que na outra versão tinha. Está faltando alguns bloquinhos. Então, essa versão é a mesma versão que a outra. Só que está faltando alguns... Ela não tem alguns sons. E o que a gente vai fazer agora é dar uma olhada nesses sons passo a passo. Então, nós vimos aqui as cenas. O Kiki, ele perguntou alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, para quem está com esse... Na hora que você clica no projeto aí. E ele está dizendo esse You Have No Valid License. E ele não está deixando você abrir. Mesmo você clicando no projeto. Porque, a princípio, eu vejo que você está com a versão da Unity correta. E o projeto está carregado corretamente. Então, tenta... Clica ali embaixo, ali no Manage License. Que talvez ele vai pedir para você logar. E daí você vai colocar que a tua licença é gratuita. De estudante lá e tudo mais. Para quem tiver com esse problema, também tenta seguir esse passo. Porque, às vezes, a Unity não vai deixar você abrir o projeto sem que você valide a tua licença. É gratuito. Não precisa comprar licença nenhuma. Só que você tem que selecionar que a tua licença é a licença gratuita que você vai estar utilizando. Para fins de estudo. Que não tem faturamento de mais de um milhão. Acredito que a gente não vai ter faturamento com esse jogo. Mas, então, seguindo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é quando a gente está começando o projeto da Unity. Não há nenhum som. Aqui a gente já está com vários sons. Só que a gente está começando um projeto novo e não tem nenhum som. A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar com a organização. A gente vai criar uma pasta específica para a gente trabalhar com os áudios. E a gente vai inserir os áudios. Na Unity, onde a gente vai colocar esses áudios? Aqui a gente já tem uma pasta chamada áudio. Mas, se a gente não tivesse, a gente veria onde, no caso aqui, onde ele está colocando os sons para o projeto. Então, sendo numa pasta específica dentro do Lego, ele está colocando todos os arquivos do projeto. Então, o que a gente faria seria vir aqui nessa mesma pasta de Lego. Ele vai abrir aqui, ela completa. A gente clicaria com o botão direito. Selecionaria em Create. E criaria uma folder, uma pasta nova. Como já tem uma de áudio ali, eu vou criar uma apenas como exemplo aqui, chamada Sons, por exemplo. E a gente pode entrar nela. Ela vai estar vazia, porque a gente acabou de criar ela. E aqui a gente poderia estar carregando os sons para o nosso projeto. Para carregar os sons para Unity, é bem simples. Basta a gente arrastar do computador para cá. Eu posso testar, por exemplo, carregando uns sons aqui, que eu criei, por exemplo. Eu vou carregar um som do Dungeon Drafts, por exemplo. Breezer, tá? Ok. Tendo carregado os sons, aqui o que eu fiz, eu arrastei do meu Windows e trouxe para cá. Deixa eu mostrar na mesma tela que está para vocês aqui. Aqui eu tenho vários dos sons que eu criei para o Dungeon Drafts. Eu vou pegar esse Jump, por exemplo, e carregar para cá. E ele já carrega ali. No formato que a gente tem em salvo ali no computador. Tendo feito isso, a gente carregou eles. O que a gente normalmente se preocuparia nesse ponto aqui, é a organização. Aqui eu estou criando simplesmente uma pasta chamada sons e estou jogando tudo ali. Só que é importante que vocês mantenham desde o começo o projeto organizado. Por exemplo, o que eu poderia organizar, se eu fosse organizar esse projeto. Eu criaria, por exemplo, uma pasta somente para músicas. Outra pasta apenas para efeitos sonoros. E daí dentro de efeitos sonoros eu ia colocando as minhas subpastas. Por exemplo, uma somente para sons de UI, sons de interface. Outra apenas para sons de... Sons de gameplay do jogo. E uma para sons de ambiência. Essa é a minha forma preferida de organizar um projeto. Tem gente que organiza de outras formas. Mas da forma que vocês organizarem, eu ainda acho importante que vocês, de alguma forma, organizem o projeto. Então eu colocaria esses sons aqui, que são de um personagem. Então eu colocaria dentro do gameplay. E ainda poderia ter ainda mais... Ainda mais pastas e subdivisão. Quanto maior o projeto, mais você tenta organizar ele para ficar fácil. Porque senão depois fica uma confusão de você encontrar o sonho. Então, esse é o passo. Aqui no nosso projeto da... Opa, está cortando minha voz? Se alguém não entender alguma coisa em algum momento por cortar minha voz, vocês me avisem. Tá com a net, hein, Carville? Mas, então, continuando. Se alguém vier que travar alguma coisa e não entender alguma coisa, me avisem que eu repito em alguma parte. Mas, agora, esse daqui a gente criou apenas como exemplo. Mas esse projeto aqui de Lego, ele já tem essa pasta de áudio aqui. Se a gente abrir aqui, ele vai ter três pastas. Que uma é Lego Behavior Bricks, outra é para a Player e outra é para a UI. Se a gente for em cada uma delas, a gente nota que aqui na do Player, ele só está com os sons do Player. De quando ele explode, quando ele pula, quando ele toca no chão, que é o landing. E quatro variações de passos. Na UI, ele só tem um, que é um Snap. Provavelmente funciona como um clique. Para a UI. E vários de Behavior Bricks. Essa foi a forma que eles encontraram para organizar. Não tem uma forma correta na hora de você fazer isso. Vocês vão encontrar a forma que funciona para vocês no projeto de vocês. Mas é importante que vocês organizem de alguma forma. Então, agora, o próximo passo. Na hora que vocês arrastam todos os sons lá, A gente vai ter diversos audio files aqui. São esses objetos da Unity e de áudio. Então, se a gente ver aqui no primeiro, a Live Bird, A gente vê que ele tem algumas configurações. Se a gente for em cada um deles, A gente pode notar que as configurações são todas as mesmas para eles. Eles não se preocuparam em modificar as configurações Ou colocar configurações específicas para esse projeto. Então, a gente nota aqui. Ele tem algumas coisas importantes aqui. Essas configurações aqui em cima, Essas configurações que a gente tem aqui no audio file, São configurações de carregamento. De como o som vai ser carregado no nosso projeto. Não é configuração de como ele vai tocar, Nem onde ele vai tocar. Aqui é só configuração de como o som é carregado no nosso projeto Na hora que a gente faz a build. Então, e isso daqui, essas configurações se aplicam Quando que a gente dá play no projeto para testar. Então, elas já vão ser aplicadas. O que a gente tem aqui por primeiro, É um Force to Mono. E o que ele faz? Quando que a gente tem um som estéreo, A gente pode notar som os monos estéreos da seguinte forma. Aqui, quando que a gente está olhando os sons, A gente nota que a figura deles, a onda que eles têm, Aqui embaixo ele mostra melhor. Ela só tem uma onda. Enquanto se eu coloco os sons como esse platform aqui, Platform Metal Long, Ele tem duas ondas. Ele diz aqui, canal 1 e canal 2. Esse CH1 e CH2. Enquanto nesses aqui, ele nem... Ele não mostra que tem outros canais. Se eu carregasse... Tem até alguns tipos de áudio que tem até mais do que dois canais. Só que a gente não vai chegar a ver esses aqui nesse workshop. Mas esses dois canais aqui, significa que esse som é estéreo. E significa que esse som aqui é mono. E quando eu clico nesse Force to Mono aqui, O que ele vai fazer? É que quando eu tocar esse som dentro do meu projeto, Ele vai forçar que esses dois canais, Eles se transformem em um. Que esse som seja executado como mono. Então, é importante para algumas opções, Quando a gente está querendo trabalhar com alguns aspectos. Mas, no geral, isso daqui a gente deixa padrão, Porque a gente já exporta o som da forma que a gente quer que ele toque no projeto. Pelo menos esse é o padrão de a gente trabalhar com... Na hora que a gente está fazendo tanto o sound design quanto a composição. Esse load em background, Ele vai carregar o nosso áudio em background no jogo. Então, enquanto você está rodando o jogo, ele vai estar carregando o áudio. Então, a gente coloca isso daqui, Quando a gente quer que o nosso som seja carregado em background, Na hora que você está rodando o jogo. Isso daqui consome mais memória, Porém, quando a gente precisa que o som seja exatamente sincronizado, Por exemplo, quando a gente está fazendo jogos musicais, Jogos que precisam de... Que o ritmo do personagem tem que estar sincronizado junto com o ritmo da música, A gente coloca essa opção. Porém, ele consome mais recursos do... Mais processamento do computador. Enquanto essas opções que vocês vão ter aqui, Vocês notem, no meu ele tem três opções aqui. Para vocês, talvez apareça apenas a default, Ou a default e essa... E essa PC, Mac, Linux, Standalone. Exatamente. Tipo, Raylan Legends. Ou qualquer outro jogo. Por exemplo, você está rodando um Guitar Hero ali, A maior preocupação é que o som seja sincronizado com as notas musicais e tudo mais. Então, essas opções são importantes nesse momento. Aqui nessas opções, a gente vai configurar a qualidade do som. E a forma que ele é carregado na hora que a gente começa a jogar. Essa primeira opção aqui, Load Type, é para isso. Esse Decompress On Load, Significa que na hora que a gente carregar o jogo, Na hora que ele está sendo carregado, Ele já vai descomprimir o nosso... O nosso som. Porque quando a gente está... Na hora que a gente carrega um som na Unity, Ela faz uma compressão automática. Isso quer dizer, Ela transforma esse som em outro formato de áudio, Para que seja mais... Para que seja melhor compactado para aquele dispositivo. Por exemplo, se você está fazendo um jogo mobile, Você não quer que cada música que você esteja carregando tenha 16 MB, Seja um Wave de 16 MB. Você vai querer que ela tenha no máximo 1 MB ou menos, se duvidar. Então você precisa comprimir o áudio. Só que para você não perder qualidade e exportar o áudio já dessa forma, A Unity faz isso. Então você exporta e traz aqui para a Unity em boa qualidade. Que no caso aqui, elas estão... Elas já estão em VORBS aqui. Mas elas estão em 44 Hz. A gente pode ver aqui, é estéreo. A gente pode ver a duração e o formato. Ah não, elas estão em AC aqui. Que é uma qualidade alta. Esse VORBS aqui é o... É a compressão que a Unity está utilizando. Então elas já estão em boa qualidade. Eles exportam em boa qualidade. Só que se a gente vai fazer uma build para ele, ele vai mudar essa qualidade. Para que a build seja menor, seja compactada. Então o formato que a gente vai escolher, a gente consegue escolher aqui. Esse PCM, VORBS e ADPCM, são formatos padrões que a gente utiliza para computador. E esses formatos, o PCM ele não permite que a gente escolha a qualidade. O VORBS é a qualidade de OGG. Ele permite que a gente escolha uma porcentagem de qualidade. Normalmente a Unity coloca o padrão 100. Só que em outras plataformas ele coloca o padrão, acho que 33. É bem baixo, mas daí é questão de testar, de fazer a build, de testar e ver qual melhor se aplica. E ADPCM também não permite que escolha a qualidade. Acredito que ADPCM é a qualidade de padrão do Xbox, eu acho. Ou o Xbox tem uma outra específica. Mas quando vocês vão ver, vocês vão ver que cada plataforma, Xbox tem um padrão específico. O Playstation tem outro padrão específico. Então essas são informações importantes quando vocês estão terminando o projeto e vocês estão buildando. Eu sempre recomendo que vocês venham aqui e revisam cada um dos sons e vejam se está na qualidade correta, vejam se está na forma de carregamento correto. Porque dependendo da forma que vocês colocam aqui, ele pode afetar até mesmo o FPS do jogo. E aqui em Load Type a gente viu o Decompress On Load, que ele vai carregar na hora que você começa o jogo, na hora que ele está carregando, dando load no jogo. Esse Compressed in Memory significa que ele vai carregar na memória RAM do projeto, só que em forma comprimida. E daí ele vai ficar lendo ele na memória RAM, quando a gente for executar. Ele usa muito mais recursos da memória RAM. Enquanto o Streaming aqui, ele vai estar apenas no disco e ele vai ficar lendo conforme ele necessita tocar esse som. Então, o que eu recomendo, o que normalmente é o padrão, é que arquivos de som grande, que passem de, por exemplo, 30 segundos, ou às vezes 20 segundos, que ele seja streaming. Por quê? Porque senão ele vai utilizar muita memória na hora de carregar o som, se você deixar carregado o som. Aqui no caso, ele é um som bem pequeno, ele diz o tamanho dele aqui, ele diz aqui, ó. Ó, quando o que ele diz aqui é o Imported Size, ele diz o Original Size e o Rate aqui, ó. Esse Original Size vai ser o tamanho que ele vai estar dentro do projeto. Então, isso é porque é um som pequeno. Se eu colocar para tocar aqui, eu posso tocar ele aqui embaixo. Ele não tem nem 3 segundos. É um loop, mas ele não tem nem 3 segundos. Quando que a gente está fazendo um jogo, por exemplo, Eternal Hope, tem uns sons de grilo lá no Eternal Hope, no primeiro mundo. Só que o loop dele não tem 3 segundos. O loop tem cerca de 3 minutos de áudio. Então, ao invés do som ter sido apenas 28 KB ali, ele é mais de 50 MB, só aquele loop. Só que, é claro, daí é comprimido, diminui o tamanho e tudo mais. E daí, nesse caso, naquele caso daquele som, eu deixei na forma de streaming, porque senão ele utiliza muito recurso na hora de estar carregando o som. Olha, o Carville, isso ali, que o Construct já faz esse comportamento do streaming automaticamente. Interessante. Eu não tenho muito conhecimento do Construct, mas a Unity permite que vocês façam essas configurações aqui de forma mais manual. E daí essa Sample Rate Settings aqui. Ela vai ser o Sample Rate do projeto. Vocês podem ver o Sample Rate e essa taxa de amostragem aqui, que no caso é 44.100, 44.100 Hz. E aqui eu posso escolher se ele vai otimizar. Daí ele vai tentar utilizar o melhor que é para a plataforma. Por exemplo, para a Mobile, ele vai tentar reduzir isso daí, porque a Mobile não tem um range de frequências tão grande na hora de tocar, a não ser que você esteja utilizando o fone de ouvido, só que se estiver utilizando o speaker, ele não vai ter. Então, ele já tenta comprimir para ficar ainda menor o som. Ou o Override aqui, eu escolho uma qualidade específica. Vamos colocar tudo da forma normal. Vamos apply aqui. Notem, eu vou colocar aqui, por exemplo, está em Forbes, eu vou colocar a qualidade de 6%. Notem que ele altera o imported size, o tamanho dele, aqui, conforme eu vou aplicando. Toda vez que vocês modificam configurações aqui, vocês têm que colocar em Apply. E se vocês fizeram alguma coisa e não sabem qual era o original, é só clicar em Revert que ele vai reverter as configurações originais, se não tiver. Então, essas daqui são as configurações de áudio. Só que, normalmente, quando a gente está fazendo um projeto, aqui eu já estou falando essa parte, que é um pouco avançada. Mas, normalmente, quando a gente está fazendo um projeto, a gente se preocupa com essas informações aqui, somente na hora que a gente está pensando em fazer building. Porque, no começo, a gente quer que o som funcione. A gente vai querer colocar lá e que o som funcione da forma que ele tem que funcionar. Essas informações a gente se preocupa depois. E essas outras abas aqui, elas são abas para build específica. Por exemplo, aqui eu só tenho instalado o módulo de build para PC e WebGL. Então, por exemplo, se na hora que eu estou fazendo uma build para WebGL, eu posso vir aqui, dar um override e colocar configurações específicas para quando ele fazer a build para WebGL. Se eu não colocar isso daqui, ele vai pegar do default. Isso funciona para qualquer plataforma que eu tenha. Tudo de boa até essa parte? Se tiver alguma dúvida, a gente já vive. Então, daí, continuando aqui, a nossa próxima coisa que a gente vai ter é a Audio Source. Audio File, a gente não carrega Audio File diretamente na nossa hierarquia. Se a gente quer tocar um som, a gente toca ele através de um Audio Source. Como é que funciona isso? Quando a gente quer adicionar um objeto na nossa cena, na Unity, a gente tem algumas opções. Ou a gente vai carregar um objeto que a gente tenha, já aqui no nosso projeto, que ele seria um prefab, que é um prefabricado, que seria um objeto que você já deixou configurado, algumas opções dele, e a gente só vai trazer ele para a nossa cena, para a nossa hierarquia aqui. A gente tanto pode levar para a cena, quanto pode trazer aqui para a hierarquia. A gente já vai ver esse passo. Ou se a gente não tem, a gente está começando o projeto do zero, o que a gente pode fazer é clicar com o botão direito aqui, ou vir nessa setinha de mais, e a gente cria um objeto aqui. Posso clicar com o botão direito aqui, e criar um objeto, no caso aqui eu quero um objeto vazio. E ele criou. Eu estou com ele selecionado aqui, se eu apertar F, com ele selecionado, a Unity vai focar nele. Só que eu nem consigo ver ele ali direito na minha cena, eu posso deixar apertado Alt, e segurar o botão esquerdo do mouse, para rodar a minha tela. E se eu deixar selecionado o botão direito do mouse, ele dá Zoom In e Zoom Alt. Eu também posso fazer isso com o scroll do mouse. Mas eu posso notar que ele está vazio, ele não tem nada. Ele está selecionado aqui um cubo, no meio da Unity, só que não tem nada. Porque eu não adicionei nada. Ele não tem nenhuma imagem, ele não tem textura, ele não tem nenhum componente nele. Os componentes são esses aqui. Todo objeto tem um componente de transform. O componente de transform diz onde ele está no meu mundo 3D da Unity. Mesmo que o jogo seja 2D, ele vai estar posicionado em algum lugar. Só que, é claro, ele não vai utilizar a posição de 3D, ele tem X, Y, Z. Ele não vai utilizar o Z. Então, os componentes, eles dão características para o meu objeto. Por exemplo, se eu colocar um audio source aqui, para mim adicionar um componente, eu venho aqui em componente, Add Component. Ele vai ter diversos aqui, no caso de vocês, ele vai estar vazio assim. Ele vai ter uma folder aqui, uma pasta específica só para componentes de áudio. Eu posso clicar aqui, ele vai mostrar todos os componentes de áudio que a Unity tem por padrão. Ou, eu posso clicar aqui, e escrever áudio, e ele vai procurar todos os de áudio. Só que, na hora que eu clico em áudio, ele vai mostrar um a mais aqui, esse áudio action, que é específico desse projeto de Lego. A Unity, por padrão, não tem esse áudio action, esse daqui é específico desse tutorialzinho do Lego. A gente vai dar uma olhada nele, só que primeiro a gente vai ver o padrão da Unity. Então, a gente vai vir aqui em Audio Add Component, vai vir em áudio, e vai selecionar Audio Source, a última opção. Agora, a gente nota, ele criou esse componente, isso daqui é um componente, com todos esses parâmetros aqui, super bizarro aqui. E a gente tem aqui, no meio da nossa cena, agora ele está mostrando um íconezinho de um alto-falante. Significa que esse objeto aqui, ele tem som nele, ele vai executar algum som. Ou é para ele executar, no caso. Então, daí agora, as configurações que a gente tem no nosso Audio Source. O Audio Source, ele é o player dentro do nosso, dentro da nossa Unity. Ele é o que faz os sons tocarem. Sempre que, quando você vai executar um som, sem você utilizar alguma, algum plugin de áudio externo, só utilizando o áudio da Unity, você vai utilizar o Audio Source. A primeira coisa que a gente seleciona aqui é um audio clip. A gente vai falar para ele qual áudio que ele vai tocar. Como que a gente vai encontrar esses áudios? São os áudios que nós carregamos aqui. Tanto os áudios, pode ser o áudio que eu mesmo carreguei aqui, ou os áudios por padrão da Unity. Da... Isso. Desse projeto de Lego. Então, o que eu posso fazer? Ou eu posso clicar nesse botãozinho, nesse círculo com o botão aqui, e ele vai me mostrar todos os áudios existentes nesse meu projeto. Só que ele não vai mostrar sem organização nenhuma, ele só vai jogar todos ali. Ou eu posso vir aqui e carregar um deles. Só selecionar e arrastar aqui. Então, no caso aqui, ele já vai tocar. Ele vai executar esse som. Só que antes de eu fazer isso, eu tenho umas outras configurações. Só que se vocês já conseguiram fazer isso, vocês vão notar que se vocês carregaram um som aqui... É... Se vocês carregaram... Se vocês criaram um objeto aqui na hierarquia, que sem posicionar ele nenhum, ele vai ficar bem aqui nesse meio, que é o meio do meu universo, dessa cena aqui. Daí vocês carregam um áudio source e colocam um som de bird nele. Feito isso, deem um play e testem ver se vocês conseguem escutar esse som que vocês carregaram. No caso, o som que eu carreguei é esse daqui. Eu posso ter uma preview dele aqui. Só para ter certeza que na hora que eu entrar na unit, eu tenho que escutar esse som. Então, eu vou testar aqui e ver se no meu caso funcionou. Ok, tocou. Mas ele tocou e parou de tocar. Funcionou? Não deu de vocês aí também? Ele tocou de cara? A princípio, se vocês não mexerem em nada, é só carregar o áudio clipe, é para vocês carregarem o projeto, ele vai tocar e vai parar de tocar. Ele vai tocar assim que o jogo começar. Eu vou selecionar ele de volta. Vejam que toda vez que vocês selecionam outra coisa aqui, ele vai mudar o espectro. Então, para vocês voltarem àquele objeto de áudio que a gente está trabalhando, vocês têm que selecionar ele de novo. Eu vou dar um nome para ele aqui, aqui em cima fica o nome, eu vou colocar o nome dele de passarinho, só para a gente ter certeza qual que é o som que a gente está trabalhando. Então, por que o meu som ele tocou na hora que o jogo carregou e ele parou de tocar? Daí a gente vai vendo as configurações do Audisource. Ele tem diversas configurações aqui de Output, de Mute, Bypass Effect. Algumas podem ser, a gente consegue interpretar só pelo nome o que elas vão fazer e outras são um pouco mais complicadas. Mas indo por ordem de importância, a que faz o som tocar logo na hora que a gente carrega o projeto, na hora que a gente carrega o projeto, é essa Play On Away. O que ela faz? Ela toca o som quando a cena carrega. Só que não é exatamente quando a cena carrega, é quando esse objeto é carregado. Então, se eu tirar esse Play On Awake e eu tocar de novo, ele não vai tocar nenhum som. Porque eu não tenho nenhum momento que eu estou dizendo para ele, olha, você tem que tocar o som nessa hora. aqui, essa forma que eu coloco aqui de Play On Away, que significa que quando ele carregar essa cena, ele vai carregar esse objeto, porque ele está ativado, então ele vai carregar e esse audio source ele vai tocar exatamente quando esse objeto for carregado e quando essa cena for carregada. Então, logo no começo aqui a gente carrega toda a cena. A outra opção importante é Loop. Essa opção aqui a gente vai marcar quando a gente quer que o som assim que ele terminar ele reinicie, que ele fique em loop. Então, se eu colocar ao invés dele tocar uma vez e parar, ele vai ficar tocando continuadamente. Então, agora eu posso testar aqui ele. Essas opções a gente sempre tem que testar elas e a gente tem que dar Play para ver que ele possa funcionar. ó, funcionou. Funcionou. O meu som de passarinho ele fica em loop infinito e a gente percebe quando ele fica em loop infinito que é um passarinho bem chato. Quando ele toca uma vez está tranquilo, mas quando ele toca infinitamente fica bem chato. Mas aí agora, a parte avançada da forma de tocar aqui ele está tocando quando o som é carregado. Se eu quisesse outras formas, por exemplo, se eu quero que o som toque quando o objeto quando o personagem pula ou quando ele ataca, aí a gente tem que trabalhar com script, a gente tem que trabalhar com programação, que é na hora que o personagem pula, a gente vai ter que colocar um componente lá de audio source para chamar um som de áudio. E a gente já vai ver como esse projeto fez isso. Mas essa daqui é a forma mais básica. Essa forma que a gente utiliza do play ou on wake aqui direto do audio source, a gente consegue utilizar para sons que estão tocando continuamente sem a necessidade do jogador fazer alguma ação. Seria como o que? Seria música que a gente deixa no background de fundo ou ambiência. São a melhor forma para fazer isso. Então vamos dizer agora que esse som que eu carreguei aqui seja uma ambiência. No caso aqui esse é o Live Bird. O Cavilli falou como é que funciona no Construct. Isso, exatamente. Aqui na Unity todo som ele tem que ter um ponto onde ele está sendo tocado. A gente já coloca diretamente ele dentro de um objeto. então ele significa que o som já vai estar tocado ali. Só que agora tentem notar o seguinte. Com o som aí de vocês vocês podem testar aí no jogo de vocês mesmo. Deem um play sem mudar a configuração nenhuma só deixem no play ou awake e o loop e tentem notar se tem alguma diferença você está longe da fonte do som ou está perto. Por exemplo, a fonte do som está aqui bem do lado desse passarinho. Tentem ir lá para longe subir lá em cima vejam se vocês ainda conseguem escutar o som e se ele continua da mesma forma. Eu vou testar aqui para a gente tirar nossas conclusões. tchau. Tchau. Ó, notem que não importa onde eu vá ali, não importa onde eu tava, parecia que esse passarinho tava me perseguindo até o último, ele não deixa a gente em paz. Por que isso? Porque o nosso som tá configurado pra ser 2D. Como que a gente consegue configurar essa opção dentro da Unity? A gente tem aqui, nessas configurações do Audio Source, ele tem esse Special Blend. O Special Blend, ele vai configurar quanto a Unity vai tratar esse som como 2D ou como 3D. Se um som for 3D, significa que ele vai ter uma posição específica no universo da Unity, e ele vai aplicar configurações de distância, de atenuação de som, que quanto mais distância você tá, mais baixo o som vai ficar. Então ele vai tentar tratar o som como um som real, ele não vai ser um som de background de fundo, que não importa onde você esteja, ele vai ficar tocando. Então se eu colocar ele aqui pra 3D, carregar ele direto pra 1 aqui, ou pra 100% dele, ele vai ser totalmente 3D. A Unity, ela permite que você não deixe ele nem totalmente 2D, nem totalmente 3D, que você aplique apenas um pouco dessa configuração. Só que a gente vai ver somente o 100% ou 0% dessa configuração. E essas configurações aqui você apenas colocaria no meio, por exemplo, caso você queira dar algum efeito específico, que mesmo que você esteja super distante, você ainda escuta um pouco desse som. Se você colocar aqui 3D totalmente, chega até um ponto do meu som que eu vou ficar distante, que eu não vou escutar mais ele. Então vamos testar, eu vou colocar em 3D aqui, que no caso é 1 esse valor, e eu vou dar um play. Sim, eu vou mostrar logo mais o que é o listener dentro da Unity. Notem que aqui eu comecei o projeto, não sei se vocês conseguem me escutar com o áudio do projeto também, mas o som do passarinho agora ele tá bem baixinho. Agora eu vou andar pra perto de onde que ele deveria estar. Eu não consigo ver ele, porque ele não tem nada pra mostrar ele, mas o circuito dele tá ali. Notem que ele aumenta o som quando eu chego perto. Agora eu vou tentar ir pra longe dele. Se vocês estiverem com fone de ouvido, eu tô utilizando fone de ouvido aqui, nessa posição que eu tô aqui, eu consigo escutar ele exatamente na esquerda do meu fone de ouvido. Eu vou tentar ir ainda mais pra longe. E conforme eu movo a minha tela, eu noto que ele muda da onde que eu tô escutando ele, de cada um, de cada lado do meu fone de ouvido. Opa, perdi. Passou tempo demais. Então, o que essa configuração vai fazer, deixa eu selecionar aqui de novo o meu passarinho, é isso. Ele vai transformar esse som de 2D, que ele vai ficar totalmente no background, com o som 3D. Isso significa que ele vai aplicar a configuração de planeamento do meu som, conforme onde eu tô, ele vai alterar a posição dele no meu fone de ouvido também, pra ele escutar ele corretamente, qual que é a posição dele, e ele vai aplicar a questão de volume. Eu posso, daí, mexer nessas configurações através dessas curvas aqui. A curva que ele vem, normalmente, é essa logaritmo em row law. Só que a curva que eu prefiro é essa linear. A linear significa que ele vai ter um comportamento linear pra aumentar ou diminuir o volume, conforme você se distancia. Em vermelho é o volume. Posso anotar essa linha em vermelho aqui. Esse Special Blend aqui em cima, que é essa primeira linha, significa que ele é 3D aqui, totalmente. E o Spread aqui, ele não tem nenhum. Só que aqui ele diz que o volume dele vai diminuir conforme a distância eu votar. Então, vocês podem testar, daí, essas... qual que é essas diferentes configurações aqui do Roll Off de volume, que é como que o volume se modifica conforme eu fico distante dele. E o Spread, ele configura até onde que eu consigo escutar o som a 100% do seu volume. Por exemplo, se eu colocar um Spread 140, ele não consegue mostrar visualmente aqui, mas esse volume aqui é em metros da Unity, ele vai dizer que até esse valor de 200 aqui, o meu Spread, até onde que o som está se espalhando, ele vai estar com um volume maior. Então, eu vou testar esse Linear Roll Off aqui, com o Spread de 200. E essa distância aqui é a distância mínima e máxima que eu consigo escutar do som. Eu vou colocar aqui 250 para testar. que quando você passa dessa distância máxima, você não escuta mais o som. E aqui a distância mínima também funciona da mesma forma. Porque, às vezes, você não quer que um som que você esteja do lado dele, que você escuta, só que você esteja um pouco distante. Tem algumas vezes que essas configurações são importantes da distância mínima, mas a maior parte das vezes a gente deixa no 1 mesmo, a distância mínima. Ó, a nota impressão está bem mais alta do que eu estava antes agora. Por quê? Porque o meu Spread está maior. E por causa que eu mudei essa linha o relógio. E verifico isso aqui, ó. Conforme eu mudo a minha câmera, essa linha do listener, olha aqui do lado, ela está modificando. eu vou andar para longe mesmo. Ó, notem como a minha linha vermelha, aqui, o do listener, ela está indo para longe. Ela está indo para um valor a mais longe que na distância. A distância é aqui embaixo. Tem uma configuração interessante que está sendo aplicada aqui, porque já está começando perto de você também. Ok, meu Deus. Então, aqui vocês conseguem testar e o legal é que a Unity mostra em tempo real o listener. Só que o que é esse listener? A gente já vai ver o que é esse listener que a gente está olhando aqui. Na verdade, a gente vai olhar agora o listener e daí a gente vai voltar para algumas configurações a mais do audio source. Mas vocês notaram que conforme eu vou andando, ele modifica essa linha vermelha que aparentemente ele diz onde eu estou. Onde eu estou escutando o som. E ele diz aqui que é o listener. Só que, o que seria esse listener? O listener, ele, eu vou criar aqui um um novo objeto. Agora, eu quero que vocês também criem um novo objeto. E vocês podem clicar aqui em mais. Create empty. Vai criar um objeto vazio. Vamos escrever aqui, ouvido. E aí, nós vamos adicionar um componente de áudio e vai ser um áudio listener. Notem aqui que esse áudio listener, ele tem um o o ícone dele é um fone de ouvido. Porque, o que é esse áudio listener? Nosso áudio listener é o nosso ouvido dentro do nosso jogo. Ele vai dizer onde é que você está escutando os sons. só que, para o que que ele funciona? Se eu coloco um som totalmente em 2D, eu não preciso do meu áudio listener. Porque o som vai estar tocando em todo lugar. Então, eu não preciso de uma posição para dizer de onde você está escutando. Só que, se eu estou tocando um som 3D, por exemplo, imaginem esse som aqui. Ele está aqui nessa posição. deixa eu mostrar na minha tela aqui. Olhem esse som aqui. E o meu personagem está aqui. Se esse som for 2D, esse som aqui, não importa onde eu esteja, eu vou estar escutando ele de forma 100%. Só que, se esse som for 3D, como a gente configurou ele aqui agora, se eu estiver aqui, eu vou estar escutando ele em determinada posição. Se eu estiver aqui do lado dele, no lado esquerdo dele, eu vou estar escutando mais através do ouvido direito, do meu lado direito, do fundo do ouvido, do que do lado esquerdo. Se eu estiver no lado esquerdo, ou se eu estiver mais distante. Essa configuração, é através do Spatial Blend. Só que, ela só consegue aplicar essa configuração, se eu tenho alguém escutando. Se eu colocar um personagem aqui, ele não vai automaticamente fazer isso. Eu tenho que dizer, que nesse meu personagem, ele que vai estar escutando. Para mim, falar que ele está escutando, que o meu personagem está escutando, eu preciso colocar um audio listener. Então, toda vez que eu coloco um audio listener, ele vai dizer, beleza, aquele personagem está escutando. E os projetos da Unity, eles sempre têm um audio listener apenas. Se eu quero configurar mais, aí eu tenho que configurar através do script. Mas, a princípio, ele vai dizer somente que eu tenho uma posição específica que eu estou escutando os sons. Mas, se eu preciso de outras, aí é configurações mais avançadas. É para projetos bem específicos. Mas, o normal é que você esteja jogando, e que você tenha um... um apenas... um audio listener. Então, só que daí, como é que eu vou poder... como é que eu vou configurar esse audio listener exatamente? Tipo, por exemplo, como é que eu vou saber onde eu tenho que colocar ele? No nosso caso, o nosso jogo é um jogo em terceira pessoa. É em terceira pessoa? Esse tipo? Agora me confundi aqui. Me corrija se eu estiver... se eu estiver errado. Mas, é um jogo que você tem a câmera e você está olhando o teu personagem na frente de você. Não é em primeira pessoa que você está meio que... como se você fosse o personagem e você estivesse olhando com os olhos do personagem. Aqui você tem a nossa câmera, que é esse... Third Person Free Lock Camera. Ah, está certo. É a terceira pessoa. Eu posso apertar F para focar nela aqui. Ó, notem que ela está sempre atrás do personagem. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso. Ela vai seguir o meu personagem. E daí eu tenho duas opções. Ou eu poderia colocar o meu ouvido, o Audio Listener, dentro do meu personagem. Daí toda vez onde o personagem está, eu vou escutar através dele. Ou eu poderia colocar na minha câmera. O negócio da câmera... Tentem notar agora. Agora que a gente carregou o som, agora a gente vai fazer uns experimentos com esse Audio Listener. A gente colocou um ouvido aqui, esse Audio Listener. Vocês podem deletar ele. Se vocês estiverem com ele aqui ainda, só selecionem esse ouvido aqui. Opa. E deletem. Por quê? Porque esse projeto aqui do Lego aqui, ele já tem um Audio Listener. Só que se a gente tentar procurar no Player aqui, nos componentes dele, notem que ele não vai ter. Ele tem um Audio Source aqui, ele tem diversas configurações. Na câmera, ele também não vai mostrar qual que é o Audio Listener. Por quê? Porque eles estão criando por script esse daqui. Eles estão criando por código. Eles estão falando que na hora que ele inicializa a câmera, daí que ele vai estar criando lá por código e ela vai estar na câmera. É uma forma de se fazer. A maior parte das vezes, pelo menos eu pessoalmente, eu crio através de um componente aqui. Porque daí, se eu preciso alterar, eu venho no meu objeto e coloco aqui. Mas se vocês procurarem, ela não vai estar aqui, porque ela está criada através de código. Então significa que o meu ouvido dentro desse jogo aqui está sendo na câmera. Onde é que a câmera esteja é onde eu estou... Ah, massa. O Construct faz assim também. É, eu não sabia. É porque daí na Unity, pelo menos o meu padrão que eu acostumei de vendo a galera fazer, de aprendendo e tudo mais, é de colocar dentro de um objeto para que eu possa visualizar ele. só que aqui no caso eles colocaram através do script. Vai, legal. Então o que eu agora quero que vocês façam é que vocês testem esse audio listening. Como é que a gente vai testar? Vamos diminuir o spread dele aqui para... Eu nem lembro como é que estava o spread antes. Vamos colocar em... Acho que estava em zero, está certo, estava em zero. Não tinha spread nem. Eu vou deixar em zero. Vou colocar essa máxima distância. Vou colocar a máxima distância em 50. Tentei manter essas configurações que eu coloquei aqui, que é o Doppler Level 1, quer dizer, o spread zero e a máxima distância em 50. E o Linear Reload. Deixem essas configurações no nosso passarinho que nós criamos ali, que está aqui no meio da tela. e o que a gente vai brincar agora é com o Doppler Level. O Doppler Level, ele só vai funcionar assim como as configurações 3D, todas as configurações 3D de som, elas só funcionam se a gente tem alguém escutando. Se eu colocar o meu som aqui 3D e eu não tiver setado um audio listener, a Unity vai mandar um aviso dizendo que não tem como executar esse som da forma 3D porque não tem ninguém escutando. então ele vai forçar o carregamento dela em 2D. Mas se a gente tem aqui, a gente sabe que a gente tem porque está carregado por script, então o que a gente vai mexer agora é nessa configuração de Doppler Level. Eu vou colocar aqui em 5 e vou dar um play. Coloque em 5 também e dê um play. Tentem notar e tentem dizer o que esse parâmetro está fazendo, Doppler Level. Eu estou escutando e eu posso mostrar que ele está na minha câmera porque se eu movo a minha câmera o som agora eu posso escutar na minha esquerda. Quando eu movo a câmera para cá eu escuto o som na minha direita. Só que o personagem está parado no mesmo lugar ainda. Então, agora façam o seguinte. movimentem a câmera de forma bem doida assim. Notem que eu peço agora para vocês se alguém conseguir dizer o que ele está acontecendo no som. Por que ele fica fazendo essas transformações no som toda vez que eu movo o meu listener. Que no caso o listener está na câmera. Então, toda vez que eu movo a câmera eu vou mover o listener. O que ele está acontecendo? Eu vou deixar essa pergunta e vou seguir. Se alguém souber daqui a pouco eu volto para explicar o que isso seria se ninguém conseguir adivinhar. Exatamente. O Carville colocou ali que tem outros objetos que vocês podem notar se estiverem navegando pela cena aqui vocês podem notar que tem outros objetos na cena que tem sons aqui. Não estou conseguindo aproximar. Esse não tem. Qual objeto que tem som? Tem uns objetos que tem som mas cadê eles? Ah não, ele está no meu outro projeto. Está no projeto o desenho. Sim. Veja aí. Eu estou querendo saber de vocês o que vocês acham que esse parâmetro ele está fazendo. A gente está modificando o Doppler Level. Vocês sabem o que significa o que é um Doppler? Um efeito de Doppler? A gente chama de efeito de Doppler ou Doppler Architect em inglês. Ele é um efeito específico de acústica. Exatamente. Acontece com as ambulâncias no melhor dos exemplos. Ambulância, carro. Isso. É quando tanto o som quanto o listener no caso quem está escutando se movimenta de uma forma muito rápida em direção à fonte de som ou vice-versa. se por exemplo como no exemplo você está parado e vem uma ambulância de longe você escuta o som ela numa frequência e conforme ela vai chegando perto a frequência vai se alterando e conforme ela se distancia de novo a frequência se altera. É isso que acontece aqui. Então o que eu coloco aqui a configuração padrão é que esse Doppler esteja em 1 para que ele dê um realismo para que se você se o teu personagem for muito rápido ou se por exemplo tem uma bala de canhão vindo na tua direção e o som está dentro dessa bala de canhão ela vem muito rápida você tenha um pouco desse parâmetro e a gente pode configurar a quantidade desse parâmetro aqui. Se eu colocar em 5 significa que ele vai aplicar de forma bem exagerada. Se eu colocar em 1 ele vai colocar de uma forma padrão dele e 0 ele não vai aplicar. Ok. Daí a gente tem algumas coisas a mais aqui que eu só vou passar por cima que a gente precisa agora ver a questão mais avançada do áudio da Unity mas esse daqui é o básico que a gente precisa do áudio na Unity que a gente carrega os sons através de um audio source os nossos sons são audio clips e a gente pode configurar as configurações de 2D e 3D dele e aqui no 3D Sound Settings a gente pode configurar como se comporta esse 3D. Com isso daqui a gente consegue já sonorizar um projeto. A gente já pode colocar as configurações do projeto ver como configurar como o som vai tocar. A gente tem algumas configurações a mais aqui que é para mutar um som esse Bypass Effects aqui a gente já logo vai ver mas o que ele vai fazer é que ele não vai aplicar efeitos que estejam aplicado nesse audio source nesse audio source aqui ele vai praticamente não vai aplicar os efeitos esse Bypass Listener Effects ele não vai aplicar os efeitos de listener significa o que? Se eu colocar esse daqui ele não vai aplicar o Doppler Level porque o Doppler Level é um efeito de listener então ele vai ignorar esses efeitos e o Bypass Reverb Zones ele não vai aplicar zonas de reverb se der tempo a gente vai dar uma olhada o que são essas zonas de reverb mas a informação que a gente precisa agora é esse output aqui que a gente não viu o que ela faz é ele faz com que esse audio source ao invés do som sair diretamente através da master vamos dizer assim diretamente para o nosso fone de ouvido indo para master no caso ele vai passar por algum mixer groupings quer dizer que ao invés do som vir direto para o nosso ouvido ele vai passar por alguma configuração que a gente aplicou a gente configura isso daqui para a gente poder ter acesso a isso a gente vai ter que vir aqui em window a gente vem aqui em audio e daí ele tem audio mixer ou simplesmente utilizando o atalho ctrl 8 então ele vai criar uma telinha vejam onde que vai criar para vocês no meu caso é que ela criou aqui embaixo do lado de console e a gente vai notar que ele tem aqui mixers e no caso eu já deixei configurado um master mixer aqui só que se vocês acabaram de criar o projeto ele não vai ter nenhum aqui mas no meu caso aqui como eu já deixei configurado ele vai ter só que para o nosso caso aqui a gente vai criar um novo então quando vocês carregarem um projeto do zero daí tudo mais ele não vai ter nenhum para carregar um novo a gente vai clicar aqui no mais e ele já vai criar um novo e a gente pode dar um nome por exemplo aqui eu vou chamar de workshop ok feito isso o que ele cria agora a gente pode ver com esse workshop selecionado ele agora criou uma abinha aqui de snapshot uma abinha de group groups e uma abinha de views e aqui do lado aqui onde não tinha nada agora ele tem um canal esse daqui é um canal chamado master significa o que? que que esse canal aqui antes do som vir para o nosso fone de ouvido todos os sons que estão aqui eles vão passar por esse master só que como que eu faço para um som vir aqui para esse master no caso aqui eu vou vir no meu audio source aqui é o meu audio source que eu criei e aqui em output eu posso clicar nessa bolinha e daí eu vou ter disponível quais os os grupos de audio mixer que eu tenho no caso eu tenho um que já está configurado para o outro projeto só que a gente não vai utilizar esse que é o master aqui a gente vai utilizar esse workshop aqui tem esse master tem o canal master dele e daí tem esse workshop cliquem no master desse workshop e daí é só fechar vocês vão notar que agora ele já está aqui esse esse som aí é claro tem alguns detalhes que eu não falei aqui do audio source mas ele tem aqui por exemplo o volume que vocês vão setar de 0 a 100% o volume na unit ele não deixa você colocar o volume acima do volume padrão do som que você trouxe então você consegue colocar no máximo até esse 1 que é 100% esse pitch aqui ele vou tirar até modificado aqui ele vai ser a frequência do som então vocês podem alterar o pitch padrão do som esse daqui vocês conseguem ir até no máximo de 3 e até menos 3 que ele vai alterar o pitch do som quer dizer a frequência dele e daí aqui o stereo punk vocês podem colocar se ele vai estar tocando na esquerda ou na direita só que esse daqui é melhor utilizado quando você está em 2D quando você coloca em 3D essa configuração ele meio que zoa um pouco a sua configuração 3D do som mas vocês podem testar também e o reverb zone mix aqui é o quanto que esse som vai sentir o efeito de se ele estiver dentro de uma reverb zone mix 1 quer dizer que ele vai aplicar totalmente se ele estiver dentro de uma reverb zone mix ele vai funcionar tipo ele vai passar totalmente esse som por dentro da reverb zone mix a gente já vai dar uma olhada nisso e aqui a prioridade é a prioridade de sons a Unity quando você está tocando os sons e tem muitos sons ele limita a quantidade de sons que você toca o padrão é 32 sons o resto ele virtualiza ele torna ele virtual se abrir um canal de sons são 32 canais de sons se abrir um canal ele adiciona esse som eu posso nas configurações de projeto modificar isso só que isso são configurações ainda mais avançadas que a gente não precisa ver no momento só que essa prioridade aqui significa que quanto maior a prioridade mais chance do som menos chance do som ser substituído por outro se ele estiver tocando então se eu por exemplo eu colocasse esse som na prioridade máxima que é zero significa que se ele está tocando e tem vários outros sons que estão tocando só que eles estão virtualizados e precisam de um canal para tocar ali eles vão esse som aqui ele não vai ser substituído enquanto ele não parar totalmente enquanto se eu diminuir a prioridade dele aqui daí significa que se tiver algum outro som com uma prioridade maior que precisar ser tocado e não tiver canal nenhum disponível ele vai substituir esse som vamos colocar no padrão aqui mas isso daqui a gente só vê também só no final do projeto quando que a gente já está quando que a gente está fazendo ajustes depois até mesmo de pós do som mas está feito isso o que a gente fez aqui a gente atribuiu o nosso som do passarinho aqui então a gente colocou aqui a saída dele em vez dele vir direto para o nosso fone de ouvido a gente falou que ele vai passar para dentro de um grupo que é o grupo do master e é o canal do master dentro desse grupo aqui se eu tocar ele agora deixem aberta essa aba de áudio mixer e deem um play no projeto de vocês eu consigo ver qual que é o volume desses sons que estão vindo aqui no meu canal de master então eu posso notar isso toda vez que eu carrego os sons aqui eles vão estar tudo junto aparecendo aqui o volume deles se eu clicar aqui nessa opção edit em play mode o que eu posso fazer o que eu posso fazer é que eu posso alterar as configurações dos meus mixers em tempo real enquanto eu jogo isso é muito interessante notem o que eu posso fazer aqui agora o que eu fiz aqui foi baixar totalmente o som desse canal lembrem não foi daquele som específico foi desse canal que eu baixei significa que todos os sons que estiverem passando por aqui eles vão ter aplicado as configurações nossa eu morri eu tenho que tirar essa configuração eu morri deixa eu dar um track né tá e notem que o som carregou de volta só que ele já está com a configuração que eu selecionei aqui se eu aumentar o som então eu posso fazer isso em tempo real enquanto que eu estou enquanto eu estou mexendo nos sons daí o que a gente pode fazer com isso daqui agora eu vou tentar ir um pouco rápido já que eu revelou que a gente só tem 10 minutos que pena sim eu nem estou notando o tempo aqui mas então o que a gente pode fazer aqui é que aqui dentro do grupos aqui eu posso criar diversos grupos por exemplo se eu criar um novo grupo eles sempre vão ser filhos do master o master sempre só tem um master que é o canal final por onde todos os outros sons vão passar todos os outros sons que estão dentro desse grupo então o que eu posso fazer aqui aqui de novo vem a questão de organização eu acho interessante sempre organizar esses canais por exemplo música vamos colocar aqui de forma simples música daí eu vou colocar outro child group aqui sound effects sfx sempre clicando com o botão direito e add child group ou clicando no botão de mais aqui tendo selecionado o filho de quem que ele vai ser no caso se eu quero que ele seja aqui um filho desse sound effect eu vou clicar no mais e vou colocar aqui por exemplo ambience e agora aqui gameplay ok então agora eu tenho eu tenho quatro canais que são que são filhos e um canal master principal sendo que dois desses canais aqui eles são filhos do sound effects como é que eu posso selecionar eles especificamente esse som aqui é um som de passarinho ele está no fundo do nosso jogo mesmo que ele seja 3D a gente quer que ele seja ambience então o que eu vou fazer eu vou colocar ele para o canal correto então eu venho aqui no output do audiosource dele daí eu vejo quais são os canais que tem dentro desse no master dentro do sound effect eu vou colocar para o canal correto eu quero que ele seja na ambience daí agora o que a gente vai fazer aqui eu quero que vocês criem novos objetos vindo aqui criando vazios objetos vazios e que vocês coloquem novos novos audiosources aqui e vocês coloquem outro som eu quero que vocês coloquem outros sons de ambiência e que vocês coloquem pelo menos uma música no caso aqui todos eles vão ficar na mesma posição aqui deixa eu ver eu vou colocar eles em outras posições aqui simplesmente segurem ele esse objeto que está aqui vocês podem notar que dá para segurar ele aqui e arrastem pelo cenário apenas para modificar a posição só para eles estarem em outras posições quando que ele está invisível é sempre um pouco difícil de visualizar onde ele fica mas e daí aqui carreguem outros sons no audio clip no caso aqui eu vou colocar um prog eu quero mais um de ambiência vou colocar dois de ambiência e eu coloco a saída dele também para a ambiência eu vou colocar que esse som seja que ele toque quando ele seja carregado que ele seja em loop e que ele seja em 3D e esse roll off do volume dele seja linear ele tem um efeito melhor de aproximação e distanciamento linear do que o logaritmo que o logaritmo que ele é se você se distancia um pouco o volume já fica muito baixo ok e agora eu vou colocar eu vou chamar esse daqui de sapo e eu vou colocar mais um que é de música audio source ok eu vou colocar um audio clip notem que aqui nos objetos que eu tenho aqui nos audio clips ele ele diz quais são quais sons são o que por exemplo esses alive birds são de criaturas vivas mesmo por isso que eles nomearam the alive e tudo mais os sons de ambiência ele coloca como ambiência só que eu coloquei outros sons como ambiência mas podem colocar esses ambiência aqui e os de música ele tem aqui ele tem o o começo do nome é music eu vou colocar esse canon code e o que eu preciso da minha música é que ela fique em loop porque eu não quero que ela pare que ela toque quando começa só que a diferença é que essa daqui não vai ser 3D vai ser 2D eu vou chamar aqui de musiquinha ok e eu vou colocar ela no canal correto agora eu tenho 2 sons que estão na ambiência eu vou ter um som na música beleza com isso agora eu quero feito isso daí daí eu quero que vocês testem essas opções e que vocês configurem o mixer que vocês ajustem o mixer de vocês eu vou baixar o áudio geral aqui para que vocês consigam me esquentar também notem que mesmo que eu modifique o áudio do master aqui o som desse canhão o som do Lego que já estava aqui antes eles já vão estar eles não vão ser alterados por quê? porque o output dele ou o grupo deles não estão para esses aqui só estão esses sons que eu coloquei então eu vou aumentar um pouco para a gente configurar ok ficou bem legal essa configuração do meu jeito daí notem que toda vez que vocês dão um play e colocam esse editing play mode aqui que ele permite que vocês editem quando vocês começam a engasgar nossa né o meu não aconteceu comigo mas notem que ele salva as configurações depois depois que vocês saem do modo play ele salva e é claro vocês ainda podem fazer uma configuração de mixagem como modificando por exemplo eu achei que o som do sapo estava muito alto então eu venho aqui e baixo um pouco ele eu vou colocar ele aqui em 0.6 aqui 0.6 vocês podem modificar dessa forma ok então feito isso daí eu posso eu vou as formas de eu mixar dentro da unit são eu indo direto no audio source de cada som que eu tenho e modificando no audio source deles isso daqui eu vou estar modificando em cada um deles e daí depois colocando ele para canais de grupos e modificando o grupo todo como eu fiz aqui tem mais um que a gente consegue fazer os sons do próprio desse próprio projeto da unit desse lego aqui eu posso encontrar aqui vocês vão encontrar em prefabs daí vocês vão colocar em lego behavior bricks e ele vai ter aqui áudio ele vai estar em lego dentro de acids ele vai estar em lego prefabs e lego behavior bricks é o segundo chamado de áudio ou vocês podem simplesmente clicar aqui em áudio e vai ser esse esse daqui só que a gente vai pela pasta ele está aqui se eu preciso se eu quero carregar esse som dentro da minha cena esse daqui daí é para o lego notem que é para o lego para esse projeto aqui eu posso simplesmente ou carregar direto na minha cena ou eu poderia ter carregado aqui para a hierarquia eu carreguei aqui ele já adicionou ali e ele está ele está em forma de snap ele está conectado no meu mouse então eu posso clicar para adicionar ele em algum lugar aqui eu só quero mostrar rapidamente como é que funciona o áudio dessa própria unit como que eles fizeram o áudio deles como é que eles chegaram a fazer o áudio deles notem que aqui eu tenho um áudio action se vocês depois notarem um áudio tipo quiserem vasculhar o script desse projeto e tudo mais vocês vão notar que esse áudio action ele herda ele pega configurações de um áudio source só que ao invés de mostrar todas essas configurações aqui que a princípio para quem está começando pode ser bastante coisa para mexer eles limitam a você selecionar qual que é o áudio qual que é o volume se ele é 3D ou não aqui se eu não deixar selecionado ele vai ser totalmente 2D se eu selecionar ele vai ter 3D e se ele é in loop ou não porque o que eles fazem isso isso é um projeto de tutorial então eles fazem isso para que você pegue as configurações que você precise mexer para você não precisar mexer com coisas avançadas e o que ele faz é eu vou colocar um outro som aqui para a gente notar eu vou colocar o ambience esse spook space aqui ambience e spook space não ambience crawls aqui que daí a gente vai notar bem qual que é o som se eu colocar aqui ele não tem opção de play on wake ou alguma coisa assim eu não tenho como selecionar isso quando que eu coloco esse audio action ele já vai assim que eu colocar ele já vai tocar então eu posso testar aqui notem que ele já está tocando aqui e é isso ele é quase a mesma coisa que o meu audio source só que ele tira um monte de configurações ele é um audio source porque esse audio action ele pegou esse audio source então isso daqui é uma forma que eles escolheram para trabalhar com audio no projeto deles e daí aqui ele só limita a quantidade de configurações que vocês podem colocar e aqui no spatial nós notamos que o som estava em 2D se eu colocasse aqui ele ia ser em 3D só que ele não permite que a gente coloque para o audio mixer porque ele tira essa opção ele não colocou essa opção aqui então a gente não teria como configurar a mixagem dele em grupo somente a mixagem individual do volume dele e daí outro som que a gente tem aqui que é o último que a gente vai conseguir ver é desse player minifig procurem ele aqui e selecionem é o nosso personagem é outra forma que eles carregaram é só para a gente ver um pouquinho avançado como é que faria um projeto mais completo como é que eles carregaram e o que eles fizeram aqui a gente nota que ele tem aqui nesse minifig controller que é esse componente ele tem um parâmetro ele tem uma caixa de áudio aqui que tem step audio clips e tem vários outros áudios aqui que tem jump audio clip double jump audio clip land audio clip explode audio clip e mais um step audio clips que ele permite que você coloque a quantidade de passos aqui por exemplo eu poderia colocar dois e ele diminui a quantidade de elementos isso quer dizer que ele cria uma lista que você pode colocar quantos passos você quer e aqui eu posso selecionar qual que é o som de cada um deles por exemplo tem step 01 step 02 e daqui eu posso colocar e selecionar por exemplo step 03 e step 04 opa pera step 04 pera fiz dois três não não está indo mas beleza mas ele modifica aqui para cada um dos steps só que como é que eu sei onde o áudio está saindo aqui nesses aqui se vocês depois analisarem o script o que ele faz eu preciso que para esse som ser 3D que ele tenha um que ele tenha um audio source e tudo mais ele está criando toda vez que eu toco o som aqui ele cria o meu audio source então ok se eu coloco em 3D o audio listener vai ser a minha câmera nesse caso aqui no meu player minifig eu não estou vendo nenhum aqui eu não sei se cada um deles aqui ele está criando um audio source ou não na verdade ele não está fazendo isso o que ele está fazendo é isso daqui ele colocou um audio source aqui apenas nesse objeto e ele está falando que cada um dos sons quando tocar ele vai mandar para esse único audio source isso é uma opção da Unity também que eu tenho o meu audio source como um canal de saída e eu falo ah beleza agora eu quero que você toque esse som agora eu quero que você toque esse som esse som e assim por diante como esses sons eles nunca tocam juntos eu posso colocar num audio source só porque o meu audio source ele só pode tocar um som ao mesmo tempo então ele vai fazer quando ele toca o step 1 se ele precisar tocar o step 2 ele vai modificar o audio clip aqui então ele fica toda hora modificando o meu audio clip e daí o que a gente pode fazer agora como que ele deixou disponível o nosso audio source eu posso vir aqui e colocar o output dele para por exemplo gameplay então agora eu vou ter quase todos os sons do meu projeto configurado aqui menos os sons que são direto desses audio bricks dele que ele não vai deixar que é no caso desses aqui e tudo mais eu vou diminuir o som desse então agora é só para finalizar se a gente tocar a gente vai notar o que que os meus sons de ambiência que nós colocamos vão estar aqui em ambiência a nossa música que nós colocamos vai estar aqui em música e os sons do personagem que nós não colocamos mas que já estava configurado aqui a gente disse que ele vai sair no gameplay que vai ser aqui então eu posso configurar cada um deles na hora que eu estou jogando olha a carvilha sai se pegando para me interromper nós podemos mostrar o Ed no gameplay notem que ele está vazio aqui só conforme eu passo alguma ação para o meu personagem e ele vai ter um bem e é isso aí pessoal de mais avançado que vocês poderiam ver aqui que eu vou deixar para vocês verem sozinhos e estarem explorando é explorem esse projeto é um projeto bem fácil de vocês estarem mexendo no site no site da Unifers procurarem lá a Lego tutorial Unity vocês vão estar ele tem o tutorial de como vocês mexerem nesse projeto e aqui no Audio Mixer o que vocês podem fazer a mais daí que eu recomendo é vocês podem vir em cada um desses grupos aqui ele vai mostrar aqui do lado as configurações dele de volume e tudo mais e vocês conseguem colocar efeitos aqui e daí o que esse daqui vai fazer é que ele vai aplicar um efeito por exemplo aqui Sound Effect Reverb ele vai aplicar um reverb para todo esse grupo então todos os sons que saírem nesse grupo ele aplica o reverb e assim por diante vocês podem notar aí também que todos eles tem atenuação que significa que eles são aplicados efeitos 3D nele bem, é isso daí pessoal uhul galera palmas para o Gabs please, please, please que dele as nossas palmas aqui da nossa lista do live stream uhul valeu pessoal e Gabs, muito obrigado em nome da turma se precisarem de qualquer dúvida assim, qualquer coisa podem me chamar também tem meu Discord sim, eu ia falar isso mesmo que eu arrumo para a tua cabeça sempre é eu agradeço muito em nome da turma aqui de toda a galera e assim gente lembrem que como eu falei no início o Gabs para mim fica como a referência de quem tem o maior conhecimento a respeito disso então fica para vocês ele como referência de alguém que vocês podem conversar trocar uma ideia sobre essas coisas e tudo mais e se quiserem fazer projetos em cima disso é só gritar para ele ele está ele aqui ele faz parte da nossa sala inclusive no futuro só para todos saberem eu vou a gente tem umas surpresinhas aí né mas deve ter curso ou disciplina para vocês cursarem disso né lembrando de volta a nossa disciplina não tem nada a ver com isso efetivamente apesar de ter relação mas eu 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 fiquei quebrando a cabeça e quis criar essa abrir esse espaço para isso porque eu acho que pode ser muito rico para vocês mas fica o aviso que para o futuro a gente pensa em fazer curso e ou disciplina e ou disciplina né ofertar para vocês e aí com mais tempo para falar sobre essas coisas então agradecer muito ao Gabs aí todo o tempo que ele teve até aqui se quiser Gabs interromper a gravação não tem erro também se você quiser daqui a pouco comentar mais alguma coisa não tem problema só quero dar o aviso final aqui porque eu preciso liberar a galera né já estou 10 minutos estourado aqui do tempo e assim valeu de novo pessoal obrigado obrigado